Os problemas já começavam na farmácia do Cais de Campinas. Disseram que não vai abrir a farmácia. E aí eu preciso do medicamento. Hoje já não tive, dormi muito pouco à noite, porque eu não consigo dormir sem esses remédios. A Genor tomou um choque e ficou com problemas neurológicos. Precisa de remédio para a dor e para dormir. O aviso está bem claro, dizendo que o atendimento é de segunda a sexta, menos nos feriados. Pois bem, ainda era manhã de quinta-feira. Por que então a farmácia estava fechada? Fique indignado. Isso é pouco caso que faz com a gente, né? E é a mesma dúvida do Alexandre. A mãe dele ficou um dia inteiro no posto de saúde para ser atendida. E agora ele veio buscar quatro remédios para a infecção de garganta. Mas não conseguiu. Na emergência, a saga de problemas continuava. O Mauro estava mal. Dores nas articulações, coceira pelo corpo todo, dor de cabeça, mal-estar, fadiga. A mulher dele conta que eles já tinham passado por três cais e nada de atendimento. Eu fui em Campinas, aqui. Depois eu fui para o Jardim América. Lá estavam mais de 60 pessoas. Não teve condições de atender ele, porque foi ontem. Aí eu vim para cá agora de manhã. Estou até agora esperando. A Elza, que acompanhava uma idosa, descreveu o sofrimento na internação. Estão todos com falta de higiene. Está uma carniça. Estão deitados em maca. Não é cama, não. É maca. Tem um rapaz ali que está no corredor, está os gritos lá. Já a Noêmia estava com febre e dores. A informação na hora de preencher a ficha desanimou. A moça falou que não estava tendo médico. Aí depois falou, não, tem um, mas vai trocar de plantão. Aí não sei se vai atender. Bom, com a nossa chegada, os funcionários saíram aqui do balcão. Então não tem ninguém para informar para a gente quantos médicos estão atendendo. O que a gente sabe é que ali no quadro de médicos, onde deveria ter o nome desses profissionais, olha só, está vazio. E olha que essa reportagem foi para conferir se alguma coisa havia mudado, depois que a Secretaria de Saúde anunciou na tarde de quarta-feira que 321 médicos aderiram a um novo edital de contratações. E 229 já haviam assinado, inclusive. Agora estão chamando. Eu vi vocês chegar, estão chamando. Foi bom você chegar, aparecer, para ver se resolve. Para tentar acabar com os desfalques nas escalas, a Prefeitura disse que na próxima segunda-feira o sistema de ponto eletrônico por biometria e reconhecimento facial dos profissionais nos postos de saúde começa a ser testado, para ter controle do horário de trabalho. O Mauro espera que isso seja um fôlego para a saúde municipal, que até então pode ser definida por uma palavra. Péssima.